Cara, eu fico pensando em quantos pênis já desapareceram sem o dono saber dentro dessa tumba. Explodir carros com a rola? Você vai estuprar, você vai comer essa mulher de quarto. O que não tinha no Saints Row 3 era a porra da rola. O que sugere, você pregou o ferro na mulata. Felipe, cadê o Gui S. Pruis? Não sei, porra. Hoje eu fui na escola e o Pedrinho quebrou meu lápis e eu gosto de Roblox. E esse é mais uma vez o caralho de The Great Hollow. E quando chegar na porra de Ash Lake, vira a direita e encosta na maldição da fogueira ao invés de ficar se punhetando. Eles enfiaram a torre do relógio inteira no cu. Você tem que enfiar o cano dela nas pregas enrugadas da Dona Maria. Nas opções de customização, você pode mudar a cor da rola pra um monte de cor diferente. Eu tava querendo molestar uma mulher muda desesperada tentando pegar ela pela cidade. E o que você faz pra agradecer? Você dá a volta até o rabo dele e tora o rabo do coitado. A coitada da Keito já tá molhadinha de excitação, mal acreditando que ela tá pisando no elevador. Eu quero levar um tiro na perna. Gordo, burro, inconsequente. Só isso que ele merece. Pode sentar a rola em qualquer veinha da cidade, isso não tem preço. Você pode perseguir a mulher igual um psicopata, estuprador, assassino retardado. E alcançar ela pra poder levar ela pra cama. Vai estourar em um efeito bem gay, colorido de arco-íris. Rola gigante ou giromba assassina, picona, patrick. Escolhe um cantinho, enfia o cu na parede, tranca ele por 5 minutinhos. Pistolinha, algo bem gay assim. Só que pra funcionar, você tem que ir falando... Meu Deus, o meu cu trancou. Você quer rola e não toma rola.